E esses são os personagens de miniatura da Wandinha, Wednesday, na série. Comente o que você achou desses personagens, e se você gostou, subscreva, deixe o like e comente qual deles é o melhor e o mais preferido por si. Olha que o último é o melhor para mim. Então não deixe aí de apreciar, subscrever e deixe o like. Comente.